Eu estava tão errado quanto podia estar E deixar você ir pra longe de mim Eu vou me arrepender disso Enquanto eu viver Mas agora que passei a ver melhor as coisas Tudo que eu quero fazer é acertar as coisas Então diga só a palavra E me diga que você me perdoa Você e eu Seremos melhores do que fomos antes Eu amei você naquela época Mas agora eu pretendo Me abrir e amá-la mais ainda Mas desta vez Você pode ter certeza Eu nunca te deixarei partir Eu vou te prender em meus braços para sempre Eu vou tentar compensar as vezes que eu magoei você Eu vou abraçar o teu corpo junto ao meu A partir desse dia Nós estaremos juntos Eu juro que desta vez Eu não te deixarei partir Olhando pra trás agora Parece tão claro Eu tinha tudo quando você estava aqui Você deu tudo Mas eu não te dei valor Mas se há algum sentimento ainda em você Alguma centelha de amor Que ainda brilha Vamos conversar Sobre uma segunda chance Espera Veja Vai ser mais doce do que foi antes Eu dei um pouco naquela época Mas agora eu pretendo Me entregar e dar muito mais Dessa vez Você pode ter certeza Eu nunca vou deixar você partir Eu vou te prender em meus braços para sempre Eu vou tentar te compensar por todas as vezes Que eu magoei você Eu vou abraçar o teu corpo junto ao meu A partir desse dia Nós estaremos juntos Eu juro que desta vez Eu não te deixarei partir Se você apenas disser Que me quer também Eu nunca vou deixar você partir Eu vou te prender em meus braços para sempre Eu vou tentar compensar as vezes Que eu magoei você Eu vou abraçar o seu corpo junto ao meu A partir desse dia Nós estaremos juntos Eu juro que desta vez Eu não te deixarei partir Eu nunca vou deixar você partir Eu vou te prender em meus braços para sempre Eu nunca vou deixar você partir Eu nunca vou deixar você partir Eu nunca vou deixar você ir Por favor, que você soon Obrigado.